Gente, muita chuva Tá bem que as minhas plantinhas estão aqui cobertinhas Embaixo da telha transparente E nada de água de chuva nelas Olha essa que deu podridão Olha a Barbie Olha a miss de Etina com brotinho Olha o botão da viúva negra Olha a L14 ficando linda E aqui as nudinhas Muita chuva